SK Gaming jogando em 2016 Não, já tinha acabado a rádio Fui o meio Vem pra A Cuidado com uns fake, tá? Pela demora Tomei só uma na cara Cê gosta do A mano Eu virei, eu virei, eu virei Fiz HE Fala um bombe ou morto? Bombe, bombe, bombe morto Mais um Boa Boa Meu Deus, tá furado Boa Tem um kit Tem um kit, tem um kit Eu tô defusando com o kit Sei, caralho Ah tá Vai bater aí? Ah, tá bom Ah, achei Ah, errei, tô cego, tô cego Voltei, voltei Mano Ah mano, tá travando no game Nossa, foi mal Tomou a ganhar Calma 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 Chega no login Rampa mais um Tá Tem um vivo, tira cara Boa Boa Dois Sea No No Ah, eu só tava no cu, mano. Eu gosto. Oi? Tá marcando volta. Nossa, marcando avanço, marcando avanço. Que isso, mano? Cadê o outro? Boa. Banguei um. Tem, tem, tem. Nossa, que foi essa bangue? Vai queimar, vai queimar. Vai queimar, vai queimar. É aí. Vai queimar, vai queimar. Vou esmocar a outra. Ah, tem um cara me marcando ainda, lá na... Tão indo B, tão indo B. Vira, vira, vira. Tomou muito tiro aqui. Não dá pra avançar, os cara fica na... Toma, peteleco. Tô junto. É até meio, Luguin. Eu olho meio. Tá, quando tá tirado... Ah, vim lá, vim lá, vim lá. Eu tô indo, larguei o meio. Vim de boa, vim de boa, vim no shift, vim no shift, vim no shift. Muitos A. Tá, vai usar. Deploying Flashbang. Entrando A, moto, vou comer sim. Corredor 1, corredor. Corredor. Nossa, passou dois. Ah, mano, cara já me colocou no GS, velho. Nice! Vamos ver. Em meio. Nada, mano, nada. Tira a cara, recua total, mano. Retranca. Tem Flash em meio aqui? Não, mano. Pera aí. Banguei uma... Ah, errei a bang. Nossa, errei tudo o spray nele, meu amigo. Meu Deus, não sobe mais. Tem mais um meio. Alp. Ui. Matei. Boa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tem quatro. Tem um B meado, um B meado. Matei. Um B meado. Mais um, mais um. Mais um meio. É um B meado e um meio. Trocou, trocou. Tem up. Boa, meio, meio. Um meio. Castillo. Grandenu, Wert. Na linha da zero. Tidak. 기끝jjjjjjjjjfjjjjjfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjqjjjjjjpjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj O que é isso? 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 Tchau.